Olá a todos vocês, bom gente, boa noite. Eu fiz alguns vídeos aí concernente a tentação de Jesus e alguns cristãos religiosos como são. Fizeram uso de versículos isolados, mas sim explicá-los. Aí a pergunta é, eu como fui cristão, pentecostal, eu ensinava antigamente, diante das teologias sistemáticas, que Jesus era 100% homem, 100% divino. Aí como eu fiz alguns vídeos, aí alguns já mudaram, alegaram que Jesus não era divino, ele era apenas homem. Ele não era divino porque ele deixou de ser divino, ele deixou de ser Deus. Isso com base em quem? Com base em Paulo. Lá em Filipêns, capítulo 2, versículo 6, que diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Então Paulo escreveu que Jesus era e deixou de ser. Que o verbo se fez cair, então no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o verbo deixou de ser Deus e veio para a terra e depois ele voltou a ser Deus de novo. Essa é a questão. Ele deixa, se torna homem, depois ele volta a ser Deus de novo. É mais ou menos isso. Aí vem a perguntinha que eu elaborei e o esboço depois vai estar no meu site. Se Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí eu faço algumas perguntas. Porque alguns cristãos, eles apenas fazem o que? Eles citam os versículos, não fazem pergunta, não explicam, não sabem de nada. E é uma coisa diferentemente que eu faço para aqueles que querem conhecer meu trabalho. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. De onde Paulo extraiu as informações que Jesus teve a forma de Deus? De onde ele tirou isso? Paulo, pare para pensar, tá bom? Depois eu explico mais ou menos espiritualizando igual a muitos vozes. De onde Paulo extraiu as informações que Jesus teve a forma de Deus? Porque é Paulo quem está escrevendo. Se ele está escrevendo, tem que ter uma garantia disso como verdade. Porque está na Bíblia, né? E a Bíblia não pode mentir, certo? Beleza, vamos lá. Deus tem uma forma? Olha a pergunta que eu faço. Deus tem uma forma? Deus tem? Você já viu a forma de Deus? O que você acha? Já viu? Se você não viu, como você pode dizer que Jesus teve a forma de Deus? Aí depois ele não teve mais. Quando ele veio para a terra, já não era mais a forma de Deus? E aí? Mas Jesus falou, quem vê a mim vê o pai. E agora? O pai dele é Deus ou não é? Está escrito lá em João. E agora? Ele deixou de ser e continuou sendo. Não perguntaram para ele? Mostra-nos o pai. E Jesus falou, mas quem vê a mim vê o pai. Espera aí. Quem está certo agora? O escritor que escreveu lá Jesus dizendo. Quem vê a mim vê o pai. Ou Paulo que diz que Jesus não é mais a forma de Deus. E agora? Bom, vou continuar. Depois vocês vão parando para entender, né? Quem viu a forma de Deus? Outra pergunta. A forma de Deus é física ou não? Essa forma de Deus é física ou não? Ou não é? Como que é isso? Outra pergunta. Se Deus é espírito. O que diz lá? Deus é espírito. Imposto que os que eu adoro e adorem espírito. Então, Deus é espírito. Ok? Aí minha pergunta. Se Deus é espírito, como pode ele ter uma forma? Como que fica isso aí agora, senhores? Ele tem uma forma ou não tem? Mas ele é espírito. E espírito tem forma? Espírito é matéria? É visível ou invisível? Como que é isso aí? É. Está na Bíblia. Na Bíblia não tem mentira. Não tem contradição. Não tem nada disso. Continuem. A palavra forma, forma, se aplica a algo imaterial? Se aplica ou não? É isso que eu quero saber. Outra pergunta. Por que nenhum evangelista, como Mateus, Páculo, Lucas, João, abordaram sobre esse assunto? Interessante. Nenhum deles abordaram. Só Paulo. Continuem. Por qual razão João, considerado discípulo amado, Pedro, etc., não relataram nada sobre isso? Não dá para entender, né? Bom, deixa eu falar, né? Outra pergunta. Paulo inventou isso da sua cabeça? O que vocês acham? Uma invenção dele? Se ele não inventou, como ele viu isso? Como que foi? Ele foi arrebatado. Mas espera aí. Mas diz que Jesus estava na forma. Aí ele deixou de ser para ser servo. Então, Paulo, nem vivo, era ainda. Ou era? Talvez Paulo era vivo. Entendi. Para dizer o versículo, né? Que Paulo escrevendo. E sendo em forma de Deus. Opa! Então ele era em forma de Deus. E não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí aniquilou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. Ah, espera aí. Então está explicado, senhores. Então Paulo foi o único de toda a história da humanidade que viu Jesus na forma de Deus lá na eternidade. Antes de Jesus nascer, Paulo viu isso. Jesus nasce. Aí Paulo viu que Jesus nasceu e se tornou certo. Aí Paulo se esqueceu do que ele viu lá de Jesus. Ele só viu isso. Ele não ouviu nenhuma comunicação. Deus não falou com ele o que Jesus faria na terra. Não, não. Paulo sabia. Paulo ouviu que Jesus viria para a terra e morreria na cruz. Iria a sede e morreria na cruz. Morte, morte de cruz. Segundo Paulo escreveu. Só que aí Paulo teve uma amnésia após essa visão que ele teve. Esplêndida. O único ser humano da face da terra. Lá na eternidade. Que ele começou a perseguir, etc e tal. Ele esqueceu de tudo. Ou seja, Deus foi, pum, deu uma amnésia em Paulo. Isso é espiritualizar. É isso que os crentes fazem. Ou seja, eu que sou herético. Heréticos são vocês que fazem isso. Toda vez que vocês espiritualizam, vocês criam a heresia. Vocês dizem aquilo que o texto não está dizendo. Isso é heresia. Eu sou ao contrário. Eu digo o que o texto está dizendo. Ao contrário de muitos que não dizem nada do que o texto está dizendo. Eles inventam, criam. Isso é a chamada. E isso é heresia. E eu não sou herético. E não crio heresia. São vocês. Quando o espiritualiza um texto que sai da realidade textual do que o autor está dizendo. Vamos continuar com as perguntas de novo. Do que Jesus se esvaziou? Diz que ele se esvaziou. Do que? De divindade, de atributos naturais, atributos morais, de prerrogativas divinas. Do que Jesus se esvaziou. Quando ele fez isso? Paulo estava lá? Se Paulo não estava, quem lhe contou e atestou isso como verdade? Agora veja bem. Uma outra pergunta que eu vos faço. Paulo diz que Jesus sendo em forma de Deus. Se Jesus tinha a forma de Deus, então logo Paulo viu a forma de Deus. Aí vem a pergunta. Mas pode algum homem ver Deus e viver? Segundo o ex, diz que ninguém verá a minha face. A face é a forma de Deus. É a pessoa de Deus. A forma, a face de Deus. Porque diz que Jesus tinha a forma. Forma é todos os detalhes. Isso é forma. Mas diz que, como não existe contradição na Bíblia, lógico. Diz que nenhum homem verá a face de Deus e viverá. Ah, professor. É lógico. Vamos espiritualizar, professor. O homem é assim. Ele vê Deus lá no céu. Então, por isso que ele viu. Mas, peraí. O homem que vê a minha face não viverá. Viverá onde? No céu ou na terra? Ah, tá. Então, o homem não pode ver a face de Deus na terra e viver na terra. É isso? Ah, tá. Entendi. Então, o homem pode ver Deus lá no céu. Só que o versículo diz que o homem que vê a minha face não viverá. Aí vem a pergunta. Não viverá na terra ou não viverá no céu? Ah, tá. Então, o Paulo teve a prerrogativa de ver Deus lá na eternidade. Que Jesus era a forma de Deus. O Paulo viveu na terra, mas não vive mais no céu. Então, o Paulo foi para o inferno. Deve ser isso o versículo, né? Porque, de alguma forma, tem que ter a interpretação. O que não pode me ver a minha face e viver. Viver onde? Na terra ou no céu? Onde, senhores? Aí vem a pergunta. Paulo viu Jesus na forma de Deus. Agora, por que João? Que escreveu o livro do Apocalipse, conforme muitos aí colocam os religiosos. Foi lá para o céu. Ele viu a figura de Jesus, conforme Apocalipse 1.13 diz assim. E no meio dos sete castesais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, vestido até os pés, de uma veste comprida e singida pelo peito. Ele viu os vestidos, até os pés de Jesus, né? Ele viu o peito, viu a cabeça, viu o cabelo, viu os olhos. Jesus, né? O que mais ele viu aqui? Eu estou no versículo 16 agora. Ele tinha na sua destra, sete estrelas. Viu a boca, né? Lá no céu. Apocalipse 1, eu estou, tá? Versículo 16 agora. Olha quantas coisas ele está vendo de Jesus. Viu a boca. Deixa eu ver o seu rosto. Sete coisas. E quando o vi cair aos seus pés, como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo... Aí a voz, né? Ouviu a voz. Não tema o seu primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas este que estou vivo para todo sempre. Bom, ele viu um monte de coisa de Jesus. João. Aí quando é de Deus, João não viu Deus? Como pode? Lá no capítulo 4 do Apocalipse, o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à admirada. Só isso. Ou seja, João, que está lá na eternidade, escrevendo o livro do Apocalipse, todo mundo acredita, que é fato e verdade, não vê Deus. Aí Paulo vê Jesus na forma de Deus. Aí Paulo viu Deus, senhor? E aí? É a pergunta que eu fiz aqui. Paulo viu Deus? E se ele viu Deus, como que ele viveu? Mas Deus não é espírito? Tem uma forma? E aí? Os senhores podem responder essas perguntas? Bom, senhores, o esboço sobre esse texto de Filipenses, acerca do se esvaziar, do que Jesus se esvaziou, se esse texto existe irregularidades nele ou não, os melhores manuscritos gregos, que se chamam de originais da Bíblia, na verdade, cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, porque Paulo escreveu esse versículo. Então, Paulo é a referência máxima para saber tudo sobre Jesus. Se você quer saber sobre Jesus, leia Paulo, porque é o homem mais verdadeiro e puro na face da terra que existiu e a verdade absoluta, ela existe. Existe. E sabe com quem estava? Com Paulo. Estava ou não está, porque está na Bíblia, né? A verdade absoluta está nos registros de Paulo, que escreveu sobre Jesus, que Jesus deixou de ter a forma de Deus e assumiu a forma de servo. Eu não vou nem dizer o resto disso. Forma humana e forma de servo. Então, Jesus não era Deus na face da terra. Segundo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, até o versículo 8. Ele era apenas humano. Sucesso a todos vocês. Esses bolsos vão estar no meu site daqui a alguns dias. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.